Então gente, o brigadeiro ficou na geladeira, tá vendo aqui ó, tem bastante, ficou quase 24 horas na geladeira Obviamente vocês não precisam deixar tudo isso, é o mínimo de 4 horas na geladeira, Rio de Janeiro eu recomendo 6 tá, no mínimo Pra poder ficar bem durinho, não ficar muito mole na hora de enrolar Então, na hora de decorar eu vou trabalhar com 4 cores hoje tá Tem preta, arco-íris, linda né, branca, por que branca? Porque eu tenho granulado colorido, vai ficar legal ó Branca, fazendo bem no choque, olha, fazer propaganda, não tem cachê nem nada disso não tá Largo do confeiteiro, aqui ó, confeitinho Pertinho do metrômetro Largo do Machado, gente eu fiquei louca, eu até brinquei com o dono da loja hoje Eu fico mais louca com uma loja de coisa pra fazer doce do que se uma loja ia vendendo só doce pra comer Então eles tem, eu peguei 4 cores de forminha, mas eles tinham várias, tinha quadriculada de bolinha De bolinha colorida, de coração, de tudo que eu posso imaginar E o que eu peguei também foram toppers, tem três tamanhos de forminha lá Tem uma forminha menor pra brigadeiro, forminha maior pra cupcake E essa aqui eu quis fazer a média pra não fazer um brigadeiro nem tão pequeno nem tão grande, tá vendo? E tinha uns toppers, fazendo uns desenhos pra você colocar em cima, enfiadinhos no cupcake Que eu peguei pra botar no brigadeiro também pra decorar Tem esse aqui de To Love Esse aqui que eu peguei hoje também, que é uma estrelinha branca Aí eu peguei essa coroazinha E essa caveirinha Os granulados que eu peguei foram 4 cores, tá? Tem esse roxinho, que são mini bolinhas, dá pra ver? Tem branco Mini bolinhas também O clássico, colorido Tinha de bolinha colorida também, que eu não tinha visto ontem Eu tô já dentro de trocado hoje, mas já que eu vou fazer de decorar hoje Deixa pra lá, mas muda um pouquinho também a textura, né? Tinha também bolinha preta, granulado preto normal Mas eu peguei esse aqui, é um açúcar Granulado preto, que eu achei super legal Super diferente Então eu peguei esses 4, porque eu posso brincar, por exemplo Eu posso fazer a forminha colorida com o granulado preto e um topper de caveira Então eu posso brincar com os 3 elementos da decoração E isso a gente vai fazer depois que a gente enrolar o brigadeiro Mas o que eu separei? Eu separei potinhos pra colocar os 4 granulados Pra poder ir revisando cada um Você vai precisar também de um pouquinho de margarina Pra poder untar a sua mão Por lá, minha mão aqui de fazer também Pronto, pra gente ver que eu vou fazer o brigadeiro Gente, eu decidi fazer isso no meu quarto Vou explicar um pouquinho Ar-condicionado Ontem eu voltei pra quarto pingando Que engraçado o que acontece comigo Eu não sei se acontece com vocês Quem gosta de cozinhar Eu cozinho empolgadaça, com muito amor, muito carinho Mas na hora de comer não tem nem uma vontade de comer depois Quando eu cozinho, né? Obviamente, se eu não tiver cozinhar eu quero comer muito Não sei, eu acho que o processo O processo vai eliminando o perdão de comer um pouquinho Óbvio que eu vou comer um brigadeiro Mas não vou ter aquele perdão sábio de comer pra caralho Se talvez eu tivesse Agora é hora de enrolar o brigadeiro Vamos lá Gente, não coloca muita manteiga não Porque senão a mão fica molhada demais E escurrada demais Então eu coloquei bem pouquinho, ó Tá untada Gente, o brigadeiro estou fazendo Não são muito pequenas Mas também não vão ser gigantescos, tá? Vamos ver se eu consigo acessar o tamanho Olha só Mais ou menos isso Vamos fazer o primeiro no preto aqui Então vire bem o brigadeiro Rola bem o brigadeiro no granulado Tá vendo? Ele ficou bem cobertinho Redondinho Agora você pega ele e coloca na forminha que você quer No meu caso eu vou botar numa forminha rosa Então preto com rosa Vai ficar super legal A ideia é brincar com as cores Olha só O roxinho está no arco-íris O granulado colorido está no preto E o preto está no rosa Gente, aqui, ó Organizei uma caixinha Aí agora a gente vai pegar essa caixinha A gente vai colocar Os toppers em Então eu estou colocando intercalado De acordo com as cores O colorido está ganhando a coroa O roxo a estrela A caveira está indo nos pretos E o love está indo nos brancos Olha só Olha só Bodezinha prometida Com 12 Brigadeiros coloridos E uns toppers Quatro toppers diferentes Tem a estrelinha Tem a caveirinha A coroa E o love E claro que essa tampa não fecha, né? Então no caso daqui Você pode tirar os toppers E deixar para colocar na hora que você conseguir E fechar a caixinha E deixa eu mostrar a outra caixinha Que eu comprei também Como é que ele fica ali Então vamos colocar A base dela está aqui Eu vou usar o brigadeiro com a coisinha rosa E o O azulado colorido Ele fica assim Mas tampamos Com a duma Olha que gracinha Super pop Por exemplo, botar um cubo preto Você pode botar Um adesivo aqui Para decorar Você pode escrever alguma coisa Para fazer um desenho Super altas ideias Para fazer Com essa caixinha Gente, é isso O que vocês acharam Da minha receita de brigadeiro E meia de corações Deixem aí nos comentários O que você preferiu De ver ele cozinhando Da próxima vez Inscreve aí também Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá um joinha Se vocês curtiram esse vídeo Ligar as notificações Para saber quando você tem vídeo novo E sigam nas redes sociais Está tudo aqui Até a próxima Gente, amei Amei Babado Babado Amei 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 Amei